A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da palavra de Deus e hoje nós vamos ler os capítulos 9 e 10 de Daniel, depois restarão apenas o 11 e o 12 e que Deus agora possa nos abençoar nessa leitura e que você seja também alcançado agora em nome de Jesus vamos a ela, capítulo 9 de Daniel, versículo 1 diz assim No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos medos, que foi constituído rei sobre os caldeus no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão Ah, Senhor, Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos nós temos pecado e cometido iniquidades procedemos mal e fomos rebeldes afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra a ti, ó Senhor, pertence a justiça mas a nós cabe o corar de vergonha como hoje se vê a saber aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém a todo o povo de Israel tanto os de perto como os de longe em todas as terras para onde os expulsaste por causa das transgressões que cometeram contra ti ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais porque temos pecado contra ti ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão pois nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas sim, todo o Israel transgrediu a tua lei e desviou-o deixando de ouvir a tua voz por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés servo de Deus que foram confirmadas com juramento se derramaram sobre nós porque pecamos contra ti ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízos que nos julgavam e fez vir sobre nós um grande mal nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém como está escrito na lei de Moisés todo esse mal nos sobreveio mas assim como não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus para nos convertermos de nossas iniquidades e nos aplicarmos a tua verdade assim aconteceu o Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós pois o Senhor, nosso Deus é justo em tudo que faz e nós não obedecemos a sua voz ó Senhor, nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje nós temos pecado e cometido iniquidade ó Senhor segundo todas as tuas justiças afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte porque por causa de nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós e agora, ó nosso Deus ouve a oração e as súplicas do teu servo por amor do Senhor faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado inclina, ó Deus os ouvidos e ouve abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome lançamos as nossas súplicas diante de ti porque não confiamos em nossas justiças mas porque confiamos em tuas misericórdias ó Senhor ouve ó Senhor perdoa ó Senhor atende-nos e age não te demores por amor de ti ó meu Deus porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome que oração hein meu Deus versículo 20 enquanto eu ainda falava orava confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus sim enquanto eu assim orava Gabriel o homem que eu tinha visto na minha visão anterior veio rapidamente voando e tocou em mim e era a hora do sacrifício da tarde ele queria instruir-me instruir-me falou comigo e disse Daniel agora eu vim para dar inteligência e discernimento quando você começou a fazer as suas súplicas foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você porque Deus o ama muito portanto preste atenção a mensagem e entenda a visão 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa para acabar com a transgressão para dar fim aos pecados para espiar a iniquidade para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos saiba e entenda isso desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido do ungido o príncipe haverá 70 semanas e 72 semanas haverá 7 semanas e 72 semanas as ruas e as muralhas serão reconstruídas mas será um tempo de muita angústia depois das 72 semanas o ungido será morto e não terá nada o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário o seu fim virá como uma inundação até o fim haverá guerra e desolações e elas foram determinadas essas desolações ele fará firme aliança com muitos por uma semana na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais sobre a casa das abominações virá aquele que causa desolação até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele no terceiro ano capítulo 10 capítulo 10 versículo 1 no terceiro ano de Ciro rei da Pérsia uma palavra foi revelada a Daniel cujo nome é Beltsazar a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão naqueles dias eu Daniel fiquei de luto por três semanas não comi nada que fosse saboroso não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum até que passassem as três semanas no dia 24 do primeiro mês estando eu na margem do grande rio Tigre levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro de ofás na cintura o seu corpo era como berilo e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos eram como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão só eu Daniel tive aquela visão os homens que estavam comigo nada viram mas ficaram com muito medo fugiram e se esconderam assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão e não restou força em mim o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo essa voz caí sem sentimentos com o rosto em terra eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos apoiado nas palmas das mãos e ele me disse Daniel homem muito amado esteja atento às palavras que vou lhe dizer fique em pé porque fui enviado para falar com você enquanto ele falava comigo eu me pus em pé tremendo então ele me disse não tenha medo porque suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs no seu coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus foi por causa dessas suas palavras que eu vim mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias porém Miguel um dos príncipes mais importantes veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias porque a visão se refere a dias ainda distantes enquanto ele me dizia estas palavras dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar eu disse a aquele que estava diante de mim meu senhor esta visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma como pode este teu servo falar com o meu senhor porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse não tenha medo homem muito amado que a paz esteja com você anime-se sim anime-se enquanto enquanto ele falava comigo fiquei fortalecido e disse fale agora meu senhor pois as suas palavras me fortaleceram e ele me disse você sabe porque eu vim agora voltarei a lutar contra o príncipe da pérsia quando eu sair eis que virá o príncipe da grécia mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado a não ser Miguel o príncipe de vocês esta é a palavra para hoje que o senhor te abençoe nós nos veremos amanhã na nossa próxima leitura daqui a pouco tem o nosso devocional que Deus te abençoe em nome do senhor Jesus amém que Deus te abençoe